Música Eu gostaria de convidar agora o padre Jefferson Batista da Cruz que vai nos trazer as demandas das rodovias da região de Maringá. Nossa comunidade traz outra demanda, mas que ao desenvolvimento econômico ela afeta o bem humano mais caro, a vida. Devido as péssimas condições da rodovia estadual Branco Mendes, PR463, no trecho entre Nova Esperança e Colorado, o poder público tem nos obrigado a conviver quase que diariamente com acidentes. Dos quais resultam ferimentos graves e interrupções de vidas. A população e as famílias das vítimas da região não suportam mais a falta de atitude das autoridades. Por isso, reivindicamos. Recape imediato da rodovia, poda da vegetação ao longo da pista, especialmente nos trevos. Ela impede a visibilidade dos motoristas quando da execução das manobras. Melhoria em instalação de nova sinalização, promoção de campanhas educativas e maior fiscalização, com foco na alta velocidade e embriaguez no volante. Melhoria nos trevos, pois são os principais pontos de acidentes. Construções de faixas adicionais que permitam saída antecipada dos veículos, além de instalação de câmeras de monitoramento e radares nos trevos de Cruzeiro do Sul, Paranacite, Uniflor, Colorado e Lobato. Revisão pelo governo dos contratos com a concessionária e a implantação imediata de trincheira na BR-376, em Iguatemi. Duplicação da mesma rodovia até Paranavaí e duplicação da BR-369 até Cascavel. Estas são rodovias pedagiadas em pistas simples, na maior parte, o que consideramos desrespeito com os usuários. Até agora também não há nada de concreto sobre a construção das trincheiras na BR-376, em Sarandim. Apesar do anúncio das obras, a população não conhece cronograma das obras que venham a aliviar o tráfego no limite entre Maringá e Sarandim. Já a duplicação da BR-323 também exige urgência, pois é um importante corredor econômico do Brasil. Até o momento, os usuários sofrem pela péssima qualidade da pista. Obrigado. Nosso muito obrigado ao padre Jefferson Batista da Cruz, falando em nome do clero da arquidiocese. O padre Jefferson é do município, está no município hoje de Paranacite. Agora eu convido o candidato Túlio Bandeira, pelo PTC, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, falando para a comunidade de Maringá. Meus parabéns à diocese de Maringá, aos organizadores, por disponibilizarem esse espaço aos candidatos ao governo do Estado, onde, neste momento, nos dá o mesmo espaço que os candidatos chamados de maiores. Os candidatos com maior potencial, com maior militância no Estado. Muito obrigado por ter nos convidado e nos deixar apresentar o nosso projeto de renovação do Estado do Paraná. O nosso projeto de uma gestão pública competente, um projeto que vai transformar o Estado do Paraná. Eu tenho percorrido todas as regiões do Estado, principalmente as maiores cidades, onde tem rádio, TV e jornal, e deixei Maringá justamente porque eu já tinha sido convidado para estar aqui, neste fórum, e sabia que eu teria uma agenda aqui. Passei há poucos dias por aqui, inclusive com o meu vice, e deixei essa data reservada, inclusive na minha agenda, o dia todo para estar em Maringá. Mas, infelizmente, a minha assessoria, há dias, tenta marcar uma agenda de rádio, TV e jornal aqui em Maringá, e Maringá vive uma ditadura. Maringá, nenhuma mídia, nenhum canal de TV, rádio e jornal quer entrevistar os candidatos, com argumento que não vão entrevistar. É lógico que essa decisão é para favorecer alguém. É lógico que Maringá vive, em 2014, eleições gerais no Brasil e no Estado, num Estado de ditadura. Infelizmente, tenho que me dirigir dessa forma a vocês e lamentar. Saio muito triste de Maringá, hoje, com essa situação, mas estou feliz de estar aqui vendo... Vendo muitas pessoas, ouvindo os candidatos, todos os candidatos que se dispuseram a vir falar para a população de Maringá, é região e falar o Paraná. Muito obrigado, novamente, pela iniciativa, pelo exemplo democrático que estão dando à igreja, à diocese de Maringá. Vou levar isso para todas as regiões, inclusive vou me manifestar na mídia amanhã, nesse sentido. Parabenizando vocês e lamentando o curral eleitoral que estão querendo transformar Maringá. Gente, há 32 anos o Paraná vota em três famílias, Requião, Dias e Richa. É a hora da grande mudança. Por onde tem o passado em todas as regiões, a grande maioria da população fala que não quer votar nos políticos de carteira assinada, que não quer votar em quem está no poder, que não quer continuar com a mesmice. Se há 32 anos estão administrando o Paraná, e eles mesmos dizem, o atual governador e o ex-governador de que o Estado está mal, é porque eles administram mal. Eles mesmos confessam isso na TV todos os dias. Então temos que fazer a mudança administrativa que o Estado precisa, a mudança política, a renovação. Eles tanto falam em renovação, mas tem que ser com o sangue deles. Então não é renovação, é transfusão. Eles querem passar a política do Paraná de pai para filho, de filho para sobrinho, de pai para tio, e dessa forma não dá. Tem muitas famílias no Paraná que não são essas. Temos que transformar o Paraná, administrado por famílias, num Estado administrado por pessoas, administrado pela população do Estado. Temos que ter sensibilidade política. Há 20 anos o Paraná vota em prefeitos de Curitiba, que não têm sensibilidade nenhuma com o interior, que não conhecem o interior, que falam que conhecem o interior. Eu sou advogado no interior do Estado, numa cidade de 30 mil habitantes, tenho cinco escritórios espalhados pelo Estado, em Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Curitiba, e rodo esse Estado de carro, conheço muitas pessoas, falo com o pequeno agricultor, que é meu cliente, no meu dia a dia, falo com a dona de casa, com o policial, com o grande empresário do Estado, e o problema é o mesmo. A população está oprimida. O serviço público não chega até a população. Os impostos todos os dias mais caros, na prateleira do supermercado, na farmácia, no combustível, em todas as áreas. E o serviço público, cada vez mais distante. Por isso eu me propus ser candidato a governador. Por um partido pequeno, eu, meu vice, meu senador, meus 50 candidatos a deputados, resolvemos que nós queremos mudar o Paraná. Queremos dar um exemplo de cidadania, um exemplo de que existem pessoas diferentes, que pensam diferente, que pensam na coletividade, e não somente nos amigos do governador, não somente nos presidentes de partido, que estão amadrinhados e apadrinhados pelo governador, no Palácio Iguaçu. Temos que fazer a renovação. Eu tenho um projeto de extinção de secretarias de Estado. De 29 que existem hoje para 12. Podem ter a certeza absoluta, o Estado funciona com 12 secretarias, porque as outras só existem para apadrinhar presidentes de partidos e amigos do governador. Podem ter a certeza absoluta e nós pagamos a conta. A extinção de 17 secretarias do Estado representa uma economia de mais de 120 milhões de reais por mês. 120 milhões de reais para ser aplicado na saúde, na segurança pública, na educação do Estado. Então, gente, nós não podemos mais, num Estado que é a quinta maior economia do Brasil, que é um celeiro do mundo, que é um povo trabalhador, ordeiro, dedicado, sério, ouvir dos governantes que o nosso Estado está quebrado, que o nosso Estado não tem condição de apresentar uma saúde digna, que não tenha condição de nos dar um policiamento digno, que não tenha condição de ter estradas. Me desculpe, esses administradores, mas eles são incompetentes, são politiqueiros que estão na vida pública somente para se logopletarem, para arrumar a vida deles e dos companheiros deles, e não penso na população. Por onde eu tenho andado, tenho dito isso, não tenho medo de dizer isso, em lugar nenhum, quero ser convidado para debater com esses cidadãos em qualquer lugar, com qualquer um dos três candidatos, quatro, dos sete que nós estamos, tenho a certeza absoluta, eles não têm argumento para debater sobre o Estado, sobre a economia do Estado, sobre os investimentos do Estado. Por isso, nós temos que fazer a grande renovação, mudar a política do Estado, renovar a Assembleia Legislativa, renovar a Câmara dos Deputados e votar num governador que tenha compromisso com a população, um governador que tenha compromisso com quem trabalha, com quem produz nesse Estado, que tenha compromisso com a professora, com o policial, com a dona de casa, com todas as classes desse Estado. Hoje, nós não temos um governador alinhado com a população, um governador preocupado, nós temos um governador que passeia pelo Paraná dando tchau do helicóptero. Me desculpa, mas nós não precisamos de um governo desse tipo no Paraná. Temos que fazer uma transformação no Paraná de rodovias, acessos em todo esse Estado, o porto de Paranaguá, mostra-se na campanha eleitoral que está lindo, bonito. Meu Deus do céu, aquilo é uma miséria, é uma sujeira, é uma calamidade. O porto de Paranaguá está entregue a meia dúzia de empresas multinacionais, a exemplo de Bung e Cargill, que estão explorando o nosso pequeno agricultor, que estão explorando as pequenas cerealistas do Estado, porque eles têm os atracadouros deles, eles têm os silões deles, e o pequeno agricultor, o pequeno cerealista do Estado tem que esperar a capacidade do silão público, tem que esperar a hora que o caminhão pode se dirigir até o porto de Paranaguá. É uma calamidade que essas pessoas estão explorando o Paraná e querem que continue assim, porque quanto pior tiver o porto de Paranaguá, quanto pior tiver o Estado com falta de rodovias, melhor para essas empresas que estão explorando. Ninguém vai vir investir no Paraná, nenhum grande investidor vai vir para o porto de Paranaguá, um porto que não tem nenhuma capacidade, não tem hotel para ficar em Paranaguá, não existe restaurante em Paranaguá, não tem aeroporto. O grande empresário quer chegar de avião e sair, de manhã e sair à tarde, resolver seu problema e ir embora. E Paranaguá é uma calamidade, as nossas rodovias, uma vergonha. Temos que fazer a grande integração desse Estado, investir em rodovias duplicadas e modernizar o nosso porto de Paranaguá. E no meu governo eu vou entregar o porto de Paranaguá para quem tem compromisso com o Estado do Paraná, para quem tem compromisso com quem produz nesse Estado, para alguém técnico e que tenha compromisso com o governador e com as pessoas do Paraná. Não vou entregar para multinacionais como está entregue o nosso porto de Paranaguá. Na educação, senhores, vou implantar o ensino integral imediato no Paraná. Se num primeiro momento não der, por falta de estruturas nas escolas, vamos fazer em forma de contraturno e com a grande economia no Estado, o que eu vou fazer? Demitindo mais de 3 mil cargos de confiança, amigos do governador, que gasta-se 22 milhões de reais por mês com cargos comissionados no Estado. Nós vamos modernizar as escolas, vamos ampliar as escolas e vamos implantar o ensino integral no Estado. Vamos qualificar o nosso professor, melhorar o PDE, melhorar o sistema de saúde do servidor público do Estado. Já falei, inclusive, no debate na Bandeirantes, só existe esse sistema SAS no Paraná porque os ex-governadores nunca usaram. Eu sou marido de professora, uso o sistema de saúde do Estado e é vergonhoso. É uma calamidade. Se você tiver urgência para usar, você vai morrer, porque é horrível, não existe agenda, marca-se para fazer uma consulta primeiro com o clínico geral, depois com o especialista, depois exame. Você fica um mês correndo de um lado para o outro sem tratamento imediato. Quem procura saúde precisa de tratamento imediato. E dessa forma nós vamos fazer com o sistema de atendimento ao servidor público do Estado. dando qualificação ao nosso professor, fazendo a implantação do ensino básico técnico no Paraná. Hoje o ensino básico do Paraná não leva o jovem a nada. O jovem não tem uma esperança de que vai sair da escola básica e vai ter já um primeiro emprego, um ensino técnico qualificado. Hoje no Paraná não se tem esperança e nós temos que dar esperança ao jovem, o jovem que vai ser o político de amanhã, que vai ser o empresário que é quem vai produzir nesse Estado. Esse é o compromisso que eu faço com a educação do Estado do Paraná. Minha esposa é professora há 20 anos e eu ouço todos os dias ela me falando da calamidade pública que é ser professor no Estado do Paraná. Eu me solidarizo aos professores em dizer que são guerreiros na sala de aula, trabalhando, ensinando os nossos filhos. Esse é o meu compromisso com a educação do Estado do Paraná. Gente, temos que mudar. Não podemos prestar atenção nessas pesquisas eleitoreiras que estão aparecendo aí. Eu sou advogado, representei por duas vezes contra o Ibope nas eleições passadas, em Foz de Iguaçu e Cascavel. Eles apontavam nas duas cidades empate técnico nas eleições e o resultado deu mais de 15 pontos percentuais na eleição. Então, senhores, é a hora da renovação. É a hora da mudança. O tempo é pouco para a gente falar tudo o que vai fazer sobre o nosso plano de governo. O meu plano de governo está no meu site, na minha página, no meu Facebook e por onde eu tenho passado no Paraná tenho falado sobre ele. Vou responder essa carta compromisso, carta de demandas da Arquidiocese de Maringá, por escrito do meu compromisso com Maringá se eu for eleito governador. Meu muito obrigado a todos e que Deus nos ajude e fiquem com Deus. Aplausos 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 Aplausos